Oi pessoal, muito boa tarde. A gente tem imagens aí, inclusive, do Hospital Amaral Carvalho, que passou agora há pouco pela desinfecção. Feita pelos militares das forças armadas que vieram da cidade de Lins. A gente está aqui com eles que vão entrar no prédio em instantes para fazer todo o processo de limpeza e desinfecção. A gente vai, inclusive, eu vou falar rapidamente, a gente já vai falar com o prefeito, eu vou aproveitar e falar com a secretária da saúde da cidade. Paula, fala, antes de mais nada, bem-vinda à Central da Notícia e da importância da vinda dos militares para ajudar no combate ao coronavírus. Boa tarde. Boa tarde, Boni. Boa tarde a todos. Com certeza, mais uma conquista aí, né, frente ao Covid. Nós já iniciamos no começo do ano, na verdade, nas áreas externas e estamos agora começando na área interna. Certo, e é importante, né, porque o pessoal assusta, mas é uma das funções do Exército colaborar com as cidades em situações de pandemia, né? Isso, isso mesmo. Na verdade, eles vão fazer nada mais, nada menos do que uma desinfecção, né, nos lugares que a gente tem o maior número de pessoas concentradas, principalmente aqui no São Judas, onde nós temos o Covidário. Tá certo, que é onde o pessoal procura, o primeiro atendimento acontece aqui no São Judas, né? Isso, isso mesmo. Então nós estamos fazendo em quatro hospitais. Pronto atendimento São Judas, Hospital Amaral Carvalho, Hospital de Campanha e também vamos fazer na Santa Casa. Certo, secretária. Obrigado, viu? Bem-vindo aqui à Central da Notícia. Eu vou aproveitar para falar com o prefeito Ivan Cassaro. Prefeito, o que eu estava falando agora com a secretária é a importância da vinda do Exército, reconhecendo o trabalho que Jaú está fazendo na luta contra o coronavírus. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Nós recebemos o apoio do Exército no combate do Covid. Eles entendem a nossa necessidade e a gente fica agradecendo, porque é muito importante para nós esse trabalho que eles estão fazendo em toda a nossa cidade aí, no Hospital São Judas, no Hospital Amaral Carvalho, na Santa Casa e no Hospital de Campanha do Amaral Carvalho. Então a gente só tem que agradecer esse trabalho que é muito importante para nós. O Lucas saiu da imagem porque nesse momento eles começaram aí o processo, o prefeito aqui acompanhando o processo de desinfecção, importante para a cidade, como disse a secretária, aqui é o local onde o Jaúense procura o primeiro atendimento, né, prefeito? Sim, o volume de atendimento aqui é muito grande. Eu até recomendei para eles que fizessem a parte interna aqui do hospital também, né, para que nós tivermos segurança, principalmente os funcionários que trabalham aqui, né, todo dia, toda noite. Tem uma segurança maior com a higienização aí contra o combate do Covid-19. Tá certo, prefeito. Obrigado, viu? Boa tarde a todos. Esse prefeito Ivan Cassaro falando com a gente, a gente mostrando para você e funciona basicamente assim. Inicialmente, o pessoal do Exército, eu vou até ler para não errar aqui para vocês, a descontaminação é feita em três etapas. Primeiro, eles aplicam uma solução desinfetante, que é o hipoclorito. Depois, vem a aplicação de água e, na sequência, aplicação de solução de álcool a 70% nos locais de uso coletivo. Como eu disse, hoje os militares já estiveram no hospital Amaral Carvalho, vão estar ainda hoje na Santa Casa de Jaú e também no hospital de campanha do Amaral Carvalho. Lembrando que esses são os militares da cidade de Lins, na cidade de... aqui perto, né, que faz parte, inclusive, da nossa grande região. E segue esse trabalho ainda hoje aqui nos hospitais da cidade de Jaú. Fique sempre muito bem informado na Central da Notícia. A gente se fala já, já! A gente se fala já, já!